no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta de receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do deputado Gustavo Aladares, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, da barragem de Brumadinho, encaminhando o requerimento 10.17.2019, que solicita que esta comissão visite as barragens de rejeito de mineração no distrito de São Sebastião de Águas Claras, Macacos, em Nova Lima, em Barão de Cocás e em Ouro Preto, para conhecimento da real situação de cada uma das barragens e a posterior adoção de medidas que entendam cabíveis. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 5.232, de 2018, em turno único do deputado André Quintão. 633, de 2019, em turno único do deputado Mário Henrique Caixa. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.782, de turno único. Declaro de utilidade pública o Instituto Beneficente de Filadélfia, com sede no município de Belo Horizonte. Autor, deputado Léo Portela. A relatoria da matéria, a deputada Marília Campos opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto inserce a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não em branco. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim. Deputado Celinho vota sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Deputado Bertão, sim, presidente. Aprovado o projeto... Aprovado o projeto de lei nº 3.782. Projeto de Lei nº 5.204, declaro de utilidade pública a Associação Unidos do Nova Lima Pompulha, o NP, com sede no município de Ribeirão das Neves. O autor é o deputado Léo Portela. O relator da matéria é a deputada Marília Campos, opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto inserce a discussão em votação. O substitutivo número 1, pelo processo nominal. O deputado Celinho vota sim. Voto sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Aprovado o substitutivo nº 1. Com a aprovação do substitutivo nº 1, fica prejudicada a proposição em sua forma original. Projeto de Lei nº 5.332, declaro de utilidade pública a Associação Comunitária de São Lourenço, com sede no município do Bugre, declaro de utilidade pública. O autor é a deputada Rosângela Reis. O relator da matéria é o deputado André Quintão, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto inserce a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Em votação. O deputado Celinho vota sim. Eu voto sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Aprovado o projeto de lei nº 5.332. Projeto de lei nº 5.430, declaro de utilidade pública a Associação Comunitária de Aproveitamento de Mão de Obra e Aprendizagem de Divinópolis, a Comade, com sede no município de Divinópolis, o autor é o deputado Fábio Avelar de Oliveira. A relator da matéria é a deputada Marília Campos, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto inserce a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. O deputado Celinho vota sim. Eu voto sim, presidente. Eu também voto sim, presidente. Voto sim, presidente. Aprovado o projeto de lei nº 5.430. Projeto de lei nº 5.480, turno único, declaro de utilidade pública o Conselho Comunitário do Taquariu, com sede no município de Buritiço. O autor é o deputado Busco. O relator da matéria, deputado André Quintão, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto inserce a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. O deputado Celinho vota sim. Eu voto sim. Voto sim, presidente. Voto sim, presidente. Aprovado o projeto de lei nº 5.480. Projeto de lei nº 5.486, 2018. Declaro de utilidade pública o Conselho Comunitário de São Sebastião do Lontra, com sede no município de Sete Lagoas. O autor é o deputado Douglas Melas. O relator da matéria, o deputado Mário Henrique Caixa, opinou pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão, o projeto inserce a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. O deputado Celinho vota sim. Voto sim, presidente. Voto sim, presidente. Voto sim. Aprovado o projeto de lei nº 5.486. Projeto de lei nº 5.507, declaro de utilidade pública a Associação Comunitária Itatiaia e São Roque, na sede do município de Conselheiro Pina. A autora é a deputada Celise Laviola. O relator da matéria é o deputado Mário Henrique Caixa, que opinou pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão, o projeto inserce a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Celinho vota sim. Eu voto sim. Voto sim, presidente. Voto sim, presidente. Aprovado o projeto de lei nº 5.507. Projeto de lei nº 422, de 2019, declaro de utilidade pública a Associação Comunitária Itatiaia e São Roque, José do Bucre, com sede no município do Bucre. O autor é o deputado João Magalhães, o relator da matéria é a deputada Marília Campos, que opinou pela aprovação do projeto de forma original. Em discussão, o projeto inserce a discussão. Em votação, o processo de lei pelo processo nominal. Deputado Celinho vota sim. Voto sim. Voto sim, presidente. Voto sim, presidente. Aprovado o projeto de lei nº 422, de 2019. Projeto de lei nº 423, de 2019, declaro de utilidade pública a Associação Comunitária de Livramento, com sede no município do Bucre. O autor é o deputado João Magalhães, o relator da matéria é a deputada Marília Campos, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto inserce a discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Celinho vota sim. Eu voto sim, presidente. Deputado Caixa vota sim, presidente. Deputado Betão vota sim, presidente. Aprovado o projeto de lei nº 423. Projeto de lei nº 424, declaro de utilidade pública a Associação Bem-Viver, com sede do município do Bucre. O autor é o deputado João Magalhães, o relator da matéria é o deputado André Campos, opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto inserce a discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota os deputados? Voto sim, presidente. Sim. Sim, presidente. Sim, deputado Celinho. Aprovado o projeto de lei nº 424. Projeto de lei nº 425, declaro de utilidade pública a Associação Amigos do Bucre, com sede do município do Bucre. O autor também é o deputado João Magalhães, o relator da matéria é o deputado Mário Henrique Caixa, que aprovou, opinou pela aprovação do projeto na forma original, em discussão, o projeto inserce a discussão, em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. O deputado Celinho vota sim. Eu voto sim, presidente. Caixa vota sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o último projeto de lei nº 425, de 2019. Sobre a mesa... Aparecer de redação final do projeto de lei nº 5.485. Em discussão, o parecer. Incessa a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o parecer de redação final. Passa-se a fase... Na verdade, a segunda fase é esse que nós. Segunda fase. Requerimento 744, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a 33ª subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, Araxá, pela posse de sua nova diretoria para o TRIEN 2019 e 2021. O autor é o deputado Bosco. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento 745, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com a 33ª subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, Araxá, pelo 80º aniversário da entidade. O autor é o deputado Bosco. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento 763, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedir de providência para que seja previsto o desligamento dos 270 funcionários de Minas Gerais da Administração de Serviços que estavam na Unidade de Atendimento Integrado das Uais, no Barro Preto, Praça 7, em Belo Horizonte. O autor é o deputado professor Irineu. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 805, 2019. Requer seja formulado voto de congratulações. com a senhora Rosine de Magalhães Figueiredo, por sua nomeação, como presidente da Comissão de Direito Cooperativa da OAB. O autor é o deputado Antônio Carlos Arante. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 806, 2019. Requer seja formulado voto de congratulação com a loja maçônica de contagem pelos 20 anos de atuação do município. O autor é o deputado Antônio Carlos Arante. Em votação, o requerimento. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 836, turno único. Requer seja encaminhado para a Procuradoria da República do Espírito Santo, a Procuradoria Geral de Justiça do Espírito Santo, a Câmara Municipal de Linhares do Estado do Espírito Santo, pedir de providência para averiguar e acompanhar, no âmbito de suas competências, a atuação da Fundação Renova no processo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, tendo em vista denúncias sobre irregularidades e práticas de violação de direitos, especialmente no que se refere aos descumprimentos das indenizações previstas aos pescadores de Linhares e região. A Comissão de Direitos Humanos. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento 856. Requer seja formulado voto de congratulações com os sindicatos servidores da tributação, fiscalização e arrecadação de Minas Gerais, sim, fafisco, pelos 30 anos de fundação. O autor é o deputado Duarte Bechira. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento 888, turno único. Requer seja encaminhado à Prefeitura de Juiz de Fora, pedido de informação sobre a construção da creche Sanderes do Santos, do bairro Guaruá, especificando-se qual a previsão do início do termo da obra e qual a quantidade de crianças a serem atendidas no local. O autor é a deputada delegada Sheila. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. E requerimento 908. Requer seja formulado voto de congratulação com o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, pelo dia de contabilista, comemorado no dia 25 de abril. O autor também é o deputado Duarte Bechira. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra aprovado o requerimento. Terceira fase, discussão e votação de proposições da comissão. Passo a presidência ao deputado André Quintão para a leitura de requerimentos de minha autoria. Só tem um excelente? Esse eu também. É meu também? É. Não pode falar. Fala só os números do requerimento. Não só fala mesmo. Esse não tem um número. Bem, apresentação dos requerimentos número 1494, 1495, 1415, 1457, 1458, 1459, 1469, 1460, 1461, 1462, 1463, 1614, 1615, 1616, 1781, 1461, 1464, 1464, 1465, todos de autoria do deputado Celinho do Cintro Acel. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Devolvo a presidência para o deputado Celinho do Cintro Acel. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizado audiência pública para debater os prejuízos causados na vida dos trabalhadores e trabalhadoras na Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais Semig, com a possibilidade de venda do fechamento da base operacional da Companhia de Bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento do deputado Coronel Henrique, seja realizada a visita desta comissão à planta da Mercedes Benz, em Juiz de Fora, para conhecer sua estrutura de produção. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Requerimento do deputado Betão, de acordo com o Regimento Interno, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, em Belo Horizonte, pedir de informação sobre o benefício de vantagem, financiamento em vigor e isenções tributárias, enquadramentos fiscais no desembarasso de peças automóveis e vans por meio de planilhas, especificando em reais tanto os recolhimentos quanto as vantagens concedidas por acordos, decretos e outra forma de contrato ou legislação pertinente, e também a participação de tributos estaduais, desde os acordos para implantação da empresa, firmada em 1996. Também do deputado Betão, que seja encaminhado a Mercedes Benz, Juiz de Fora, pedir de providência para instalar imediatamente uma mesa de negociação com o representante da empresa do Sindicato dos Metalúrgios de Juiz de Fora, representante do governo do Estado de Minas Gerais e representante da Comissão do Trabalho e Previdência Social da Assembleia Legislativa, para discutir e acordar um plano de investimento que assegure inversões de plantas de Juiz de Fora, com vista garantidas atuais empregos e não transferência do desembaraço das Splinter para outro Estado da Federação e ampliar a atividade da montadora de caminhão e novos veículos em nosso Estado. Também do deputado Betão, nos termos do artigo 103 da linha E3 do Regimento Interno, seja encaminhada a Mercedes Benz, Juiz de Fora, pedir de providência para comprometer-se a não demitir trabalhadores da planta de Juiz de Fora nos próximos 24 meses. Do deputado Betão, também, de acordo com o Regimento Interno, seja encaminhada ao Prefeito de Juiz de Fora e ao Secretário Municipal da Fazenda de Belo Horizonte, pedido de informações sobre todos os benefícios, vantagens, financiamento em vigor e isenções tributárias, enquadramentos fiscais e desembaraço de peças, automóveis e vans, investimentos em manutenção e infraestrutura, ainda em vigor, por meio de planilhas, especificando em reais tanto, uso recolhimento quanto às vantagens concedidas por acordo, decreto e outras formas de contrato de legislação pertinente e também a participação dos tributos municipais desde os acordos para sua implantação, firmado em 1996. Do deputado Betão, também nos termos regimentais, seja encaminhada ao Secretário de Estado da Fazenda de Belo Horizonte, pedir de informação sobre a situação do Porto Seco em Juiz de Fora e sobre a sua proposta para regularizar o seu funcionamento. Também do deputado Betão, seja encaminhada ao governador do Estado de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para... não. Nos termos do artigo 100 do regimento, seja realizada visita ao governador do Estado de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para tratar de questões relativas à permanência da Mercedes-Benz no Estado. Esta visita contará com a participação do prefeito de Juiz de Fora, do presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora e do Sindicato dos Metalúrgicos desta mesma cidade. Em votação, os requerimentos de autoria do deputado Betão. Pelo lado, presidente, para encaminhamento? Sim, deputado. Obrigado, deputado Celinho, Sintro Acial. Todos esses requerimentos são frutos daquela audiência, da audiência pública, que foi aprovada aqui na nossa comissão, que foi realizada no município de Juiz de Fora, que contou com a presença de centenas de trabalhadores da Mercedes-Benz, fruto, inclusive, de uma paralisação que ocorreu na fábrica da Mercedes-Benz, exatamente para poder participar dessa audiência. O deputado Celinho já havia informado anteriormente que não poderia comparecer, em função de atividades em outros municípios. Foi-me concedida a presidência daquela audiência pública. Foi uma audiência rica, com a participação de centrais sindicais, do próprio Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, e que, em função de toda a discussão, resultou nesses requerimentos, que trata desde as questões do que é chamado de desembaraço, das sprinters, que são enviadas para Juiz de Fora, para dali serem vendidas, elas chegam da Argentina, quanto da questão dos caminhões que são fabricados em Juiz de Fora, que tem uma previsão de que esse caminhão, por parte da Mercedes, venha parar de ser fabricado no próximo ano, e o que fazer com a planta de Juiz de Fora, porque restaria ali somente a pintura das cabines dos caminhões, que poderia resultar em uma demissão de aproximadamente 800 trabalhadores. Então, há uma série de requerimentos que dizem respeito ao que já foi concedido àquela empresa, com relação a isenções fiscais, uma série de benfeitorias que foram feitas, qual foi o retorno que a empresa deu, e esses requerimentos são dirigidos ao governador, ao prefeito, além das questões relativas à permanência dos empregos desses trabalhadores em função dos investimentos que foram feitos. Então, eu peço a todos os deputados a votação favorável aos requerimentos. Sr. Deputado. Obrigado. Obrigado, deputado Betão. Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Rosângela Reis, que é subscrevo nos termos do artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulação com os dirigentes e funcionários da Fundação São Francisco Xavier pelos 50 anos de existência. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao diretor-executivo Luiz Márcio, Araújo Ramos. Em votação, o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado Betão, da deputada Beatriz Serqueira, de acordo com o regime... da deputada Marília Campos, de acordo com o regimento CES, seja realizada a visita à refinaria de Gabriel Passos, no município de Betim, para verificar as condições de trabalho no local, com a participação de representantes do Ministério Público. Em votação, o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em requerimento, o deputado André Quintão propõe que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do rompimento da barragem 1 da mina de Corgo de Feijão em Brumadinho para os acampados da reforma agrária do Vale do Paraupeba e as medidas de reparação em curso. Em votação, o requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Se verificou? Está ok? Requerimento, os deputados que subscrevem os termos do artigo 4º da deliberação da mesa número 2705-2019, seja informado ao presidente dessa casa os termos relacionados abaixo que foram indicados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informação sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado de Desenvolvimento Social em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. Combate ao desemprego e geração de emprego e renda com foco na população de vulneráveis. empregabilidade e geração de renda para mulheres. Economia popular e solidária. Regionalização da proteção social especial da assistência social. Sala de comissões, 8 de maio de 2009. Deputado Céline Sintroceldo, deputada Beatriz Serqueira, deputada André Quintão, deputado Betão... Deputado Mário Henrique Caixa, em votação o requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados se tem mais alguma matéria a apresentar, algum requerimento. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público que convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Deputado Céline Sintro, 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 dep